Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia e também Indústria da Saúde Brasil. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma planta muito poderosa aqui do nosso Brasil. Você encontra ela quase que em todas as partes das regiões do Brasil, principalmente no campo aqui em Minas Gerais, a gente encontra essa planta, que é a Bacaris trimera, mais conhecida como carqueja. A carqueja é usada popularmente para tratar hipertensão arterial, diabetes, para tratar problemas de pedra na vesícula e as obstruções do fígado, constipação intestinal e também gastrite. Fora alguns outros atributos que é dado também a essa planta. Um estudo feito com a carqueja, ele pode revelar que os diterpenoides inibem a hemorragia, a atividade proteolítica, o edema e o efeito miotóxico induzidos pelo veneno da jararaca, mostrando ser uma planta que pode fornecer substâncias para o tratamento de envenenamento por répteis. Foram feitos também alguns testes clínicos relacionados ao poder anti-inflamatório da carqueja. E esses testes se mostraram promissores no caso da artrite, tá? É isso aí, uma inflamação que muita gente conhece e muita gente passa por esse problema. Esses testes clínicos mostraram um melhoramento significativo na questão aí das inflamações da artrite, tá? Um outro estudo que foi conduzido usando a carqueja, mostrou que o chá da carqueja e a tintura hidroalcoólica da carqueja pode controlar o colesterol e também o triglicerídeos de alguns pacientes. Na gastrite e também no diabetes. Por quê? Porque ela é uma planta hipoglicêmica, ou seja, ela faz baixar a glicemia. Como é que você vai fazer o chá da carqueja? Você vai pegar de 1 a 5 gramas da planta picadinha, você vai colocar em uma vasilha, vai ferver a água e vai colocar em cima da planta. Isso chama infusão, tá? E vai deixar aí abafado por uns 10 minutos e vai tomar esse chá aí umas 3 vezes ao dia. Lembrando que essa quantidade é pra uma xícara de água. Você pode também usar a tintura hidroalcoólica, cerca de 5 ml aí 3 vezes ao dia, tá bom? As plantas, elas têm sido usadas ao longo da história da humanidade. Porque antigamente a gente não tinha remédio de farmácia, né pessoal? Então as plantas, elas sempre foram usadas. Você lembra da acássia, lá da Bíblia? Você lembra do bálsamo de Gileade que a Bíblia fala sobre ele? Pois é, isso vem sendo usado há milhares de anos por todos os povos da Terra. E a gente esqueceu essa técnica de usar as plantas pra resolver problemas de saúde, né? Diante dos grandes laboratórios farmacêuticos que a gente tem na atualidade. Mas isso ainda funciona nos dias atuais. E agora mais do que nunca, estudos clínicos, tá? Têm demonstrado a eficácia dessas plantas pra o tratamento de várias doenças. E você pode se tornar um conhecedor dessas técnicas milenares. Principalmente de plantas medicinais. Que é a fitoterapia, fazendo um curso de naturopatia. Onde você vai aprender fitoterapia, que são as plantas medicinais. E muitas outras técnicas terapêuticas naturais pra você usar em você, nos seus parentes, na sua família, nos seus amigos. E se você quiser fazer disso uma profissão, você pode ser um profissional da área da saúde. Porque se você fizer esse curso, você vai estar habilitado pra ter aí, quem sabe, a sua clínica, tá? E atender os seus clientes, pacientes, usando métodos naturais pra resolver problemas de saúde. Quem sabe você quer ter aí a sua loja de produtos naturais. É muito interessante você estudar, ter o seu certificado e ter a sua própria loja de produtos naturais pra você aconselhar aí os seus clientes, como eles devem usar as plantas medicinais e muitas outras formas terapêuticas pra melhorar as condições de saúde. Esse curso, ele é apenas dois anos, 24 meses. As aulas são ao vivo, direto aí no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. As aulas são ao vivo, você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual, tá? E no final de dois anos, você vai ter aí o seu certificado, podendo então atuar na área da saúde natural. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o doutor, PHD, naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil e ele vai mostrar pra você o que você deve fazer pra começar o quanto antes o seu curso de naturopatia.